Uma consideração sobre esse trabalho. Obrigado, Leca. Boa tarde a todos. Gosto a dizer, eu me orgulho de estar aqui presente. Muita gente, muitas vezes a gente ouve falar, né? A vida passa, passar não passa. Não passa, mas não fica na história. Aqui é um exemplo que a Leca falou agora. A escola que muitos aqui estudam, construída por... A escola que muitos aqui estudam.